Oi, migues! Está começando mais um vídeo aqui no canal das Gatas Garotas e o tema de hoje é look para viajar. Vem comigo que é sucesso! Boa namor! Eu sei que você é uma mulher viajada. É uma mulher que toda hora tem que pegar um ônibus, pegar um avião, pegar uma van que sabe, é mesmo? Toda hora tem que ir pra algum lugar, seja trabalho, seja por diversão e tá aí preocupada com montar esse lookito que seja funcional e confortável e ainda assim estiloso, porque a gente quer ficar gata garota, a gente quer ficar confortável porém a gente quer fazer aquele hashtag aerolook no aeroporto antes de embarcar. Então vamos embora que eu separei algumas dicas aqui super importantes na hora de montar esse lookito. Vamos embora! A primeira dica que eu vou dar pra você é vai fazer uma viagem muito longa, escolha o calçado adequado porque a coisa mais horrorosa, horrorosa que eu vejo nos aeroportos é aquela mulherada com um salto deste tamanho Menina! Aquilo ali não é um calçado, é uma arma Aquilo ali dá pra dar na cabeça do ladrão Não faça isso, migues! Não viaje com um sapato muito desconfortável principalmente se você vai pegar muitas horas de voo Claro, às vezes você vai pegar uma ponte aérea, 30 minutos você vai emendar com compromisso, precisa estar de salto, beleza Mas o que eu vejo é o pessoal que vai pegar 12 horas, 20 horas de voo Vai ficar lá naquele cubículo apertado, porque mesmo que você viaje executiva é apertado, é complicado E muitas vezes você tem que se deslocar no aeroporto fazer conexão com aquele saltão gigantesco Então anote aí nada disso Vá com o seu tênizinho básico, maravilhoso Camila, precisa ser tênis? Pode ser um mocassim? Pode ser um mocassim, mas é óbvio que o tênis vai ser muito melhor até porque durante o voo, nossa perna incha, tá, migues? A gente fica muito tempo com a perna parada na mesma posição e a gente tende a inchar bastante e aí o tênis vai ajudar você a não sofrer tanto Menina, tem uma tia de Rodrigo que ela fez uma viagem pro Canadá daqui do Brasil e ela foi com uma sandália toda de tiras e ela me disse depois, aliás, ela tava voltando do Canadá pro Brasil e ela falou, minha filha, você não tá entendendo que a sandália não saía do meu pé Ela falou que teve que cortar a sandália é porque tava tão inchado o pé dela que não saía, simplesmente não saía Então, atenção, tênis é sempre muito bom, muito bem, obrigada Segunda dica importante Aposte em tecidos confortáveis Muitas vezes vejo um povo pegando voo com as peças lindas, maravilhosas, incríveis pra você sair pra jantar não pra você ficar 10 horas dentro de uma sardinha, tá? Então, atenção quando você for montar o look junto com esse tênis, a blusa, a calça ou, sei lá, você quer viajar de macacão não aconselho, né? Já explico o porquê Mas, quer viajar aí com uma peça bonitona esse tecido, ele tem que ser extremamente confortável maleável pra não te incomodar durante o voo Inclusive, calça com a cintura muito alta eu desaconselho, viu, Mix? Porque você vai ficar muito tempo sentada e às vezes pode pressionar aqui a barriga, enfim tem que pensar em todos esses detalhes pra você ficar magnânima, porém confortável Terceira dica Pensou no tênis, pensou nas peças com tecidos confortáveis vai pensar em tecidos que não amassem porque ninguém merece descer lá na Europa descer nos Estados Unidos chegar toda trabalhada na selfie pra mostrar pras amigas que você está bombando nas suas férias mas amassada toda trabalhada no amasso, menina parece que a pessoa saiu da boca da vaca não precisa disso, tá, amigas? Acontece demais inclusive, eu já fiz esse erro sim, um dia eu quis viajar com uma camisa de botão que a bicha amassava mas ela era linda e eu quis, mesmo assim eu cheguei lá menina, parece que o povo tinha me espancado juro parece que alguém tinha me colocado dentro de um travesseiro e botado pra fora e eu saia assim na imigração toda amassada então a gente já chega lá meio cansada com aquelas olheiras o cabelo já não está no lugar a melhor coisa é escolher materiais que não amassem aquele tecido mais por exemplo isso aqui é um vestido que não amassa né de repente pode ser até uma calça de moletom mas um moletom bonito viu, amigos? não pega aquele moletom horroroso não um moletom bacana você vai botar com tênis então na parte de cima você bota uma blusa um pouco mais arrumada que não amassa também pense nesse tecido pra ele ser confortável e que não amasse quarta dica importante não tanto considerando o look mas considerando o que você vai levar menine, preste atenção o que eu vou falar pra você quando você faz uma viagem muito, muito longa é sempre bacana você levar uma malinha de mão com um look extra é um look a mais do que aquele que você está usando e aí você pode botar livro pode botar sei lá fone de ouvido né quem gosta daquele fone grandão se quiser de repente botar um sapato pra trocar lá quando você chegar na cidade não quiser descer na cidade de tênis beleza você leva o que você quiser mas é mega importante você levar um look extra por quê? porque a bagagem se despeja de você às vezes e nunca mais retorna menine já aconteceu? acontece mais do que você imagina inclusive de você chegar lá no destino e sua mala chegar só três dias depois aí você vai fazer o que? comprar três dias de roupa em euros eu sei se você está podendo meu amor mas eu não estou podendo não então é sempre bacana você ter uma roupinha extra porque chegou lá a mala não chegou você tem essa roupinha pra tomar seu banhinho né usa as coisas dos produtinhos do hotel bota essa roupinha pronto no dia seguinte de repente é o tempo da mala chegar outra coisa importante às vezes você está indo pra um destino de frio e você sai do Brasil no maior calor você vai sair daqui toda trabalha no boneco Michelin cheio daquele casacão não você vai levar o casaco dentro dessa mala de mão faz com sua roupinha normal quando chegar lá você abre a mala bota seu casaco tá tudo certo quinta dica importante do mesmo modo que você vai levar essa mala de mão é legal você levar uma bolsa suficientemente grande pra caber algumas coisas importantes que você vai querer ficar ali dentro do avião ou dentro do ônibus eu estou falando de avião mas você está entendendo né Migs pode ser ônibus também pode ser carro também por quê? porque geralmente essa mala ela vai dentro da piu como é o nome daquilo aquele negocinho que fecha lá em cima bagageiro é bagageiro ou vai lá no fundo do carro ou vai lá embaixo do ônibus não fica com você essa bolsa grande é onde você vai colocar as coisas de primeira necessidade meu amor pra você dar uma hidratada nos lábios pra você levar um creminho pra mão de repente você precisa levar um óculos de sol porque você chega lá no destino parecendo uma doida cheia de olheira então leva esse óculos de sol poderoso tem gente que leva inclusive meinha dentro da bolsa ou leva um echarpe então a bolsa grande ela é mais confortável Camila eu gosto de bolsa pequena eu sou uma pessoa econômica então vai com a bolsa pequena amigas não tem regra não eu só acho que é interessante você pensar que você vai levar muitas coisas inclusive se você estiver viajando pro exterior vai ter porta passaporte vai ter negócio de vacina que você vai ter que levar junto né de repente sei lá ainda mais se estiver viajando com família grande às vezes com criança é bom levar uma bolsa um pouquinho maior sexta dica super importante faça seu look em camadas o velho e bom look cebola look cebola Camila é isso aí look cebola em camadinhas o que acontece quando você chega no meio da viagem pode ser que você passe frio ou pode ser que você passe calor e você está lá dez horas dentro daquela sardinha que é o ônibus o carro ou o avião e aí você às vezes está morrendo de calor e não tem condição de tirar a roupa né vai ficar pelado de sutiã não vai ou então está muito frio e não tem como pegar aquele casaco que eu falei que você está levando lá na mala de mão então construir o look em camadas ajuda bastante o que você vai fazer vai botar uma camiseta bem fininha embaixo depois você vai colocar outra camiseta e aí você põe uma blusa de manga comprida entendeu porque está mais frio deixa as três peças está calor dá para tirar até ficar até ficar com a regatinha mesmo então chegando a um lugar que o aquecedor está bombando tira tudo fica de regata você vai mudando a quantidade de camadas de acordo com a temperatura e você não sofre tanto sétima dica amigues super importante anote aí viagens de cores escuras camiseta é uma regra só gosta de branco gosta de viajar de branco pode você sabe que você não vai brilhar nada neste canal só pagar os boletos então quer viajar de branco viaje mas eu sempre aconselho a você montar o seu visual com roupas escuras por quê? porque você não chega tão suja a verdade é essa amigas quando você passa muitas horas dentro de um voo por exemplo você vai comer vai fazer várias refeições às vezes você faz três refeições lá e aí meu amor diga quem nessa vida marota nunca deixou aquele pão cair aquele bebida né aquele negócio um dia eu deixei uma manteiga cair tá eu só queria falar pra vocês que eu deixei uma manteiga Rodrigo lembra desse dia a gente tava voltando a Turquia eu acho né amor e aí eu fui cortar a manteiga a manteiga pulou caiu entre eu e o homem do meu lado e aí lá ficou que ninguém conseguiu tirar então imagina se eu tivesse de vestido branco e levantasse da cadeira com aquela manteiga grudada no meu bumbum veja que cena maravilhosa se você usar preto azul marinho né pode ser marrom pode ser grafite pode ser cinza com as mais escuras você não vai denotar tanto essa sujeira que você pode de repente ter adquirido durante a viagem oitava dica amigas preste atenção que na maioria das vezes na maioria das viagens a gente passa muito frio eu não sei você mas eu sou a pessoa mais friolenta deste universo e aí seja no ônibus seja no avião menino já peguei tanto ônibus pra viajar de uma cidade pra outra que tava sem o ar condicionado no último e o senhor do bonfim moço pelo amor de Deus devido nesse ar condicionado no avião a mesma coisa então preste muita atenção no tecido que você vai escolher também pra montar o look porque ele tem que ser confortável ele não tem que amassar mas ele também tem que te proteger do frio principalmente do ar condicionado e eu vou falar uma coisa pra vocês um dia eu quis viajar de trench coats porque eu queria chegar em Paris toda fina falei vou chegar de trench coats já vou chegar lá fazendo look do dia toda bonita toda magnana menina passei um frio um frio porque o tecido do trench coat ele não aquece ele é um tecido impermeável a não ser que ele tenha algum fogo super especial mas geralmente ele é um tecido fininho super ali e eu fiquei batendo o queixo até chegar lá 10 horas de frio então preste atenção porque faz frio nona dica quando você vai fazer uma viagem seja curta seja longa e tem que levar peças muito volumosas o ideal é que você vá usando essa peça tá amigos pra você economizar espaço na mala então por exemplo tem uma bota ou vdn que vai fazer aquele estrago dentro da sua mala porque vai ser desse tamanho ali pra você empacotar o negócio e você quer viajar com a abertura da bota ou vdn ela é confortável é sem salto é maleável então vai usando ela dentro do voo ou dentro do ônibus ou dentro do carro ou por exemplo quero levar um casaco maravilhoso menino um negócio de verniz é incrível vermelho lindão só que o bicho dentro da mala ó sozinho já ocupa a mala toda parece um travesseiro quer que você faz? vai usando então todas as peças que tem muito volume você pode já vestida e isso vale tanto pra ida quanto pra volta tá? às vezes você chega lá compra alguma coisa mega complicada de trazer venha usando menina eu sempre vejo um garrado no meu décima e última dica super importante pra você montar esse look pra viajar e arrasar é pense na funcionalidade das peças e também dos acessórios que eu falei do macacão agora eu vou explicar pra você pense que você vai estar 12 horas no voo mix você vai de macacão sendo que você vai de repente ter que ir de repente não você vai ter que ir no banheiro mas que você não vai no banheiro vai ficar lá 12 horas você vai se xixi não vai então você vai chegar naquele banheiro minúsculo e vai tirar aquele macacão pra ficar completamente pelado com o negócio no seu pé toda atrapalhada o negócio balançando turbulência aí você lá de calcinha com o macacão no chão aí depois você bota o macacão com aquela mancha aquele molhado que você não sabe de onde veio complicado então evite peças muito difíceis tipo um macacão ou um brinco muito grande que você vai dormir aí vai ficar te incomodando então você já vai ter que trocar o brinco tem essa opção você pode entrar no voo com um brinco grande levar o pequeno pra dormir ou então tirar o grande eu viajo logo de brinco pequeno e aí quando eu chegar no destino eu ponho meus brincões então pense em todas as funcionalidades que você vai precisar aí durante o processo do voo ah é uma calça mais confortável não é uma calça tão de cintura alta ah é uma calça que sai desce e sobe de boas porque tem aquelas calças que a gente tem que dar aquela sambadinha pra ela descer evite esse tipo de peça que é um pouco mais complicado é isso menina espero que você tenha gostado desse vídeo deixa o seu like maroto me conta aqui se você tem uma viagem agendada você vai comigo para a banda vamos fazer compras juntas se você é nova por aqui lembre-se temos vídeos novos sempre às terças e quintas então já se inscreve e clica no sininho pra você não perder nenhuma novidade fui